Música Uma festa em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais parou para ver o marchador. 150 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições da Gameleira durante as provas da Exposição Nacional. Criadores, expositores e apaixonados pela raça. E muitas atrações foram preparadas para receber esse público que veio de todo o país. O repórter Felipe Malaco acompanhou tudo e vai mostrar para você por que esta é uma das maiores exposições de equinos do planeta. O primeiro lugar é o espaço mais disputado pelo público, a beira da cerca. Afinal, é dali que se pode ver a estrela da festa mais de perto. Consegue ver melhor ele do que a gente nem vê nas baias. A gente vê mais o andamento, o estilo dos montadores também é bem melhor. Chega a disputar espaço aqui na cerca ou não? Ah, chega, bastante. Todo mundo quer um lugarzinho. Da arquibancada não se vê os marchadores tão próximos. Em compensação, a visão da pista é maior. Aqui você tem uma visão melhor de tudo, os juízes. Dá para você ter mais noção um pouquinho lá, mas você vê só de perto na hora que está passando. Aqui você tem mais uma visão mais ampla de tudo. Tem gente que aproveita o assento das cadeiras para ver o material publicitário distribuído na exposição. É aqui que a gente troca as ideias para ter um objetivo durante o ano. No próximo ano estaremos aqui novamente. Fora do ambiente de pista, o movimento também é intenso. São dezenas de restaurantes para os mais variados gostos. A vila gastronômica é comandada por chefes de cozinha especializados em pratos de diferentes países. Quando o espaço recebe bandas sertanejas, aí a vila fica pequena para o público. A festa é sempre muito linda, o pessoal animado. O que você achou da ideia desse ano? De montar uma vila gastronômica com pratos de diversos países. Japão, tem França. Super diferente. Adorei, já cheguei, já olhei no cardápio e achei um mapa. A diversidade dos estandes também impressiona. Uma infinidade de artigos para montaria, veterinária e nutrição de equinos. Os criadores, tanto os peões como os criadores, estão procurando qualidade. E isso aqui tem para escolher mesmo, bastante. Já escolheu o seu aí, não escolheu? É, escolhi isso aqui, né? Para colocar na cela, às vezes tem alguma cela um pouco mais dura. Então, isso aqui já dá uma amaciada a mais, né? Acho muito bacana. E cada ano que passa, mais produtos, mais estandes. Sempre com uma variedade muito boa, preço, né? Para todo tipo de gosto. Acho muito interessante, qualidade muito legal. Para as crianças, brinquedos na entrada do parque. E o Test Ride, próximo à pista de esportes. Sempre há filas. Os pais fazem questão de registrar o momento com fotos e vídeos. Bruno trouxe o filho Bernardo, de apenas dois anos, para andar a cavalo. Pelo jeito, o garoto gostou do passeio. E aí, Bernardo, o que você achou de andar no cavalo? Gostou? Fala com ele. Gostou. Gostou? E aí, balança muito lá em cima? Como é que é? Balança muito lá em cima. O que você mais gostou do cavalo? Foi o pelo, foi montar na cela? O que você mais gostou? O que você mais gosta? Fala com ele. De andar a cavalo? De andar a cavalo. A gente procura estar sempre trazendo ele para ter o contato com os animais, né? Isso é para a gente estar resgatando a presença do homem no campo, né? São eles aí que vão estar decidindo o nosso futuro aí, pela frente. As atrações espalhadas pela gameleira atendem a diferentes gostos e faixas etárias. Não é mais aquele público só, né? Que fica ali e às vezes a pessoa vem com a gente, ah, não quero ver cavalo. E aí você vai rodar, você tem a opção de vir, ver estante, você vê roupa, você vê boutique, você vê artigo, né? Igual você está falando, ração, remédio, a tralharada também. E por aí vai, diversidade para atender a todo o público mesmo. A exposição nacional é sempre um sucesso de público. Por isto, está entre as maiores exposições de equinos no mundo. E por aí vai, diversidade para atender a todo o público.